Mais uma vez a maré me engoliu, de novo me sinto quebrada Eu quis falar, mas ninguém me ouviu, com minha voz sufocada Não vou chorar, eu tenho que ser firme Podem tentar, tentar me silenciar Ninguém me cala, não fico mais quieta E nada mais me afeta, decidir ninguém mais me calar Cala é a hora, nada mais me afala Ninguém me tira a bala, eu cansei ninguém mais me calar Cala e nem mais, ainda que alguém me oprima Mas ninguém me subestima Eu cansei ninguém mais me calar Decidi que ninguém me calar Cala 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 Obrigado.